Item de número 8, processo 48.500.000.258.2017.58, que trata do reajuste tarifário anual de 2017 da Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento IJUI Limitada, a Seriluz, a vigorar a partir de 30 de julho de 2017. O relator é o diretor José Jirosa Júnior, que está ausente em virtude de viagem a serviço, motivo pelo qual o voto será lido pelo diretor Reive Barros dos Santos. A Seriluz é permissionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 14.000 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa a receita anual de 43 milhões de reais. Em 28 de março de 2016, foi estabelecida nova metodologia de cálculo para reajuste e revisões. Esta nova metodologia prevê a alteração da causa 14ª do contrato de permissão por meio da assinatura de um novo termo aditivo. A Seriluz optou por celebrar o termo aditivo contratual. Em 16 de janeiro de 2017, o diretor Jirosa foi sorteado, o diretor relator. Em 17 de junho de 2017, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico, administrado por esta agência. Identificou-se que não constam inadimplências relativas às obrigações setoriais para com o setor elétrico registrada em nome da Seriluz, conforme estabelecido na resolução normativa 538-2013. Em 21 de julho de 2017, a Superintendência de Gestão Tarifária, STT, consolidou o cálculo da revisão. É o relatório. Procuradoria. Os itens de 8 a 13 tratam de processos de reajuste e revisões tarifárias, estando os atos e condições de serem deliberados pela diretoria. A resolução 704-2016 aprovou a nova metodologia de reajuste e revisão das permissionárias de distribuição de energia elétrica. Esta nova metodologia prevê que os custos da parcela B serão atualizados anualmente, com os custos apresentados pela permissionária limitados ao montante constante nos procedimentos de PRORETE, item 8.4. As despesas formadoras da parcela A são atualizadas para a data de reajuste em processamento, de acordo com a legislação específica, e podem sofrer variações distintas da inflação medida no período analisado. O valor a ser considerado pelo consumidor foi da ordem de 15,88%, sendo 16,84% para o consumo de alta tensão e 14,71% para os consumidores em baixa tensão. O que levou a esse reajuste foi um efeito médio de 15,88% decorre da reajuste dos itens de custos da parcela A e B, calculado conforme o contrato de permissão, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, e também da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a data do reajuste de processamento. O gráfico 1 apresenta os itens de custos que conduziram a esse efeito médio. Primeiro, nós tivemos uma variação negativa de menos 1,83% para encargos setoriais, um aumento positivo de 7,29% para o transporte, um custo de aquisição de energia com a variação positiva de 0,85%, distribuição 0,75% positivo, componente financeiro 0,98%, efeito da retirada dos componentes financeiros anteriores, positivo de 7,83%, todos esses itens ponderados levou a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 15,88%. Na tabela 2, apresentamos os itens de custos que conduziram a esse efeito. Primeiro, a parcela A, encargos setoriais com a variação de menos 15,41%, a energia comprada 5,63%, transporte de energia 60%, impactou em 7,29% no atual reajuste. O total da parcela A, 16,13%, com impacto de 6,32%, e a parcela B, 1,23%, com impacto de 0,75%. Portanto, houve uma variação econômica nesse IRT de 7,07%. O total de financeiros foi 0,98%, a variação econômica financeira, 8,085%, com a retirada dos componentes financeiros, considerando a parcela A, B e os componentes financeiros, isso levou a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,88%. A parcela A teve uma variação, nós destacamos os encargos setoriais, que teve uma variação negativa de 15,48%, em comparação com o último processo tarifário. Isso correspondeu a um efeito médio de menos 1,83%. Ressalta-se que a variação de menos 17,7% na CDE, correspondendo à participação de menos 1,63% por conta da diminuição do valor unitário de encargo. A compra de energia variou 5,63%, o que contribuiu para o reajuste tarifário com 0,85%. Essa alteração é explicada principalmente pela majoração das tarifas da sofridora SGE. Observa-se que o gasto com transporte de energia contribuiu com efeito de 7,29%. A avaliação desse aumento das tarifas de uso do sistema de distribuição, homologada no reajuste da sofridora, e a publicação das resoluções 2.258 e 2.059, ambas de 2017, as quais aprovaram, respectivamente, as receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão e as novas tarifas de uso do sistema de transmissão, contemplando os efeitos da portaria MMS 120. E, com relação à parcela B, de acordo com o PRORETE 8.4, a permissionária pode solicitar o valor da parcela B, limitado aos valores constantes no PRORETE 8.4, atualizados conforme regras estabelecidas deste procedimento. O limite atualizado pela Sede Luz é de R$ 26.714.421,81. Assim, a permissionária solicitou um valor de R$ 26.727.000,00, para cobrir os custos com a administração, operação e expansão do sistema dentro do limite estabelecido. O gráfico 2 apresenta a compulsão da parcela B, investimento barra reserva baltor de Sede, da ordem de 38%, operação e manutenção e administração, 62%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento, considerando geração de energia, considerando transmissão, depreciação, encargos, setoriais e tributos. Vamos direto ao gráfico 4, que é a composição da Receita Permissionária Contributos. Então, nós temos um custo da distribuição de 48,3%, o custo da energia 12,6%, o custo da transmissão 15,3%, encargos setoriais 7,9%, e impostos 26%, considerando ICMS 14,4%, PIS e COFINS 1,6%. Com relação ao componente financeiro, para o próximo período tarifário, a avaliação foi de 0,98% nas tarifas. Destaca-se a participação financeira do reparto de PIS e COFINS com 1,22%. No gráfico 5, nós apresentamos uma evolução da tarifa B1 da concessionária entre 2012 e 2017, comparada com os valores fixados, se fosse reajustado pelo IPCA e pelo IGP-M. Então, nós percebemos que, nesse período, a variação do IGP-M e IPCA se mantém sempre acima dos valores da variação da concessionária. Também nós fazemos uma comparação com o valor das tarifas da supridora RGE. Portanto, a Série Luz, ela se mantém desde 2012 até 2017, sempre abaixo da variação do IGP-M e da variação do IPCA, um pouco acima, em 2013, da sua supridora RGE. Valores semelhantes a partir do RTE de 2013, mas, a partir de julho, ela se mantém abaixo, chegando, em 2015, valor relativamente superior. De tal sorte que, hoje, com reajuste atual, o valor em valor absoluto, nós temos a RGE com 415,73% e a Série Luz, aliás, a RGE 433,86% e a Série Luz com 415,73%. Com relação à CDE, o valor a ser repassado pela CCE, a Série Luz, em relação às competências de julho de 2017 a julho de 2018, é de R$ 655.952,72. Esse valor já contempla o ajuste da diferença entre valores previstos e realizados entre julho de 2016 e julho de 2017. Diante dos postos que constam no processo 48.500.0258, barra 2017 e G5-8, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa regional de energia e desenvolvimento IJU, IJUI, limitada Série Luz, a vigorar a partir de 30 de julho de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,88%, 16,84% para os consumidores conectados em alta tensão e 14,78% para os em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia do sistema de distribuição relativo ao suprimento da Série Luz pela supridora RGE, fixar os valores das cotas anuais da conta CDE e do programa incentivo às fontes alternativas de energia elétrica, homologar o valor mensal do recurso de 665.952 reais da CDE a ser repassado pela CCE, a Série Luz, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, é o voto do diretor juroso. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade emitir resolução a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento de Juiz, que vai vigorar a partir de 30 de julho de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,88%, sendo 16,84% para os consumidores conectados em alta tensão e 14,71% para os em baixa tensão. E os demais itens nos termos do dispositivo do voto do diretor-relator. Próximo item.